Isso que eu tô segurando é uma loja, a loja da Loto Jed E eu posso comprar várias coisas como a Jedi Box, Spins, Chakra, muito Chakra na verdade Picareta, oito portões e muitas outras coisas Mas agora, quando eu compro uma Jedi Box, ela tá meio diferente do que ela tava antigamente Dá pra vocês verem que quando eu compro essa Jedi Box e abro ela, ela vem um modo totalmente aleatório, cara E isso vai ser perfeito, pra mim que quero construir todos os modos que eu não fiz ainda E como eu tô totalmente rico, de TP, a gente pode comprar várias Jedi Box sem problema nenhum E é isso que eu vou fazer, eu vou tentar comprar pelo menos umas 20 Jedi Box, até mais, umas 30 E vou sair abrindo elas sem preocupação nenhuma Ah, lembra da nossa sala de reunião? Eu tenho que avisar sobre isso pros garotos, que eles não sabem sobre a Jedi Box E foi por isso que eu fiz aqui a nossa nova sala de reunião Ela é secreta, então quando eu ativo essa alavanca, abre um lugar aqui embaixo E tá aqui dentro a nossa salite de reunião pra gente conversar Inclusive, eu já chamei eles, eles tão chegando E aí eu posso contar pra eles sobre isso E pra vocês verem que não é mentira, eu vou abrir outra Jedi Box agora, pra gente ver o que que sai Ó, o modo da Jubi Vamos abrir mais uma Uhul, varem jogando em ver vocês, cara Que sorte, vamos continuar abrindo Outro modo God Otsutsuki perfeito Esses modos, pra quem não sabe, são complicadíssimos de conseguir E graças a Jedi Box, a gente consegue abrir elas Ó, opa, e aí meu caro? Oi amigo, tudo bom? Tudo ótimo Me segue aqui, deixa eu te mostrar onde fica a sala de reunião Da minha aldeia Eu juro que era isso que eu tava me perguntando Cadê a sala de reunião do Alexei? Vem aqui, ó, vou te mostrar Calma aqui, pronto Agora aperta essa alavanca aí Agora você pode descer lá É sério? É, pode entrar ali embaixo Calma, deixa eu entrar então Caramba, ficou maneiro, hein? E agora você senta no teu lugar aí pra esperar os outros Ah, tá bom Alexei Eu vou ficar esperando Então eu acho bom você lá em cima esperar o resto É verdade, é verdade Toda vez que acontece uma coisa diferente A gente é obrigado a fazer reuniões Já aconteceu o mana do Olaf, do Bruninho E agora é na minha aldeia E eu vou fechar aqui pra deixar o Bruninho lá embaixo Quando os outros chegarem que a gente mostra pra eles Esse que eu tô usando é o Deus Universal com Karma Só que ele não é o mais forte Porque a Kurama completa é a mais forte de todas Mas ainda não acabou os modos Se eu pesquisar modo Deus aqui Aparecem vários outros modos que a gente não fez Como Deus Ajubis Deus Shinobi Akatsuki Deus Shinobi Hokage E o Deus Universal Dourado Que por sinal, é um modo que eu quero muito fazer E agora, com essa Jedi Box A gente consegue muito fácil O problema é que o inventário agora vai ficar super lotado Isso não pode acontecer E a melhor parte de todas Pra conseguir esses modos Eu só preciso de TP E é uma coisa que eu tenho de muito, cara E eu posso conseguir mais ainda quando eu quiser Olha só, já recuperei quase tudo que eu gastei Eu tinha 100k Mas eu posso recuperar rapidão É, o único problema é que demora um pouquinho Pra usar todo esse TP que a gente tem Show! E sabe o que é o melhor de tudo isso? Dá pra conseguir TP com tudo Galera, primeiramente Boa noite, como é que os senhores estão? Muito bem Boa noite, tô bem Que bom, porque eu tenho novidades e novidades boas Tá, pra todo mundo Pra todo mundo que tá aqui Novidades boas É, é isso que eu quero saber Cara, é ótimo na verdade Sabe aquela lojinha onde a gente compra a Jedi Box? Que é uma lookblock do Jedi? Ah, cara, você podia ter avisado que eu trazia a minha Então, eu tenho aqui, ó Dá pra mostrar pra vocês Olha aqui como é que ela tá O quê? Por que tem um Deus Universal nela? Ela tá diferente agora Ela não dropa mais itens aleatórios igual eu tava antes Quebra aí você outra Quebra aí Eu? Aqui, quebrei Olha aí Não, não, não Foi eu que abri Primeiramente que a Jedi Box é minha, tá? Só pra falar Então, calma Alexei Usando TP A gente vai poder comprar essas GameKai Box agora? Exatamente E ela vai dropar modos aleatórios Aqueles modos chatos Elas dropam pra gente Igual isso aqui agora Ah, o louco Gente, cara Nossa É Eram os modos que eu tava atrás Adorei Aí, aproveitando que estão aqui Tá bom pra você, bom pra você Ô, louco Que cara, gente boa Não, não, não Já que tem presente Eu vou dar presente também Ó, traz Eita O cara abriu logo uma caixa de presente Calma, calma, calma Esse aqui é meus presentes que eu vou dar pra vocês, ó Toma lá, filho A caixa do cara é muito O Alexei já tem muito Mas, ó, também Valeu, valeu Eita E aí, por hoje é só, gente A reunião é só isso Ó, já que tá todo mundo dando presente Toma aí também um presente aí pra vocês Valeu Toma aí um pra cada legal Toma aí um pra você, meu Obrigado, obrigado Faltou um holo Gente boa, né Hã? Faltou você dar presente Ahn Aqui, ó Um presente pra vocês Um pra você aqui também Aqui, ó Ó, boa Justo, aqui, ó Eu achei incrível Mas é isso, galera Reunião finalizada E eu espero que vocês curtam o novo modo agora Não vamos lá, não Nova box, né Reunião feita Agora a gente pode começar E detalhe muito importante Eu vou parar de usar esse modo Porque eu tô vendo que o pessoal já fez O da Kurama completa Então, se eu ficar usando aquele outro modo Eu meio que vou estar na desvantagem E sabendo disso Agora a gente pode pegar vários itens Pra conseguir criar os próximos modos Que eu falei pra vocês Então eu vou pegar aqui o máximo que der Com a nossa Jedi Box E vou guardar os loot que eu tô pegando Tudo dentro dessa aqui aleatória Eu tenho que tomar cuidado com esses três deuses universal Que eles são extremamente fortes Eu tenho 18 Eu vou fazer o seguinte Pra não dar ruim Eu vou colocar todas as Jedi Box Que eu tenho comprado aqui agora Beleza, coloquei todas E vou guardar itens que eu não estou utilizando agora No meu inventário Nossa, se bem que tem muitos TP Pra gente pegar aqui ainda Caraca Eu acabei de comprar várias Jedi Box Mas eu vou ter mais TP pra comprar mais se eu quiser E olha lá Vou chegar aí 60 mil de novo de TP Rapidão Caraca Ih, veio até um barinhão da Jubi aqui De graça Guardado Pra quem não se lembra Eu criei essas Shulkers E elas tão sendo bem úteis Pra ser sincero Porque eu tô podendo sair por aí Sem precisar ficar voltando Porque eu tô colocando os itens Dentro da nossa box E depois eu volto E guardo tudo aqui Mas não é importante agora não Vamos começar abrindo Jubi Jubi Eita, três Jubi E veio um Tsukusuki God Perfeito Ah, esse é God Car Faz sentido Vamos guardar eles aqui dentro Porque eu tenho que descobrir O que eu preciso pra carfitar O próximo modo Porque eu queria Criar esse modo daqui O Deus Shinobi Hokage E pra eu fazer ele Eu vou precisar ter o Deus Universal Dourado Que eu preciso do Deus Universal E do Deus Shinobi E Jogun Se eu não tiver errado Eu já tenho isso Eu preciso de seis Joguns Eu vou pegar aqui todos Sete na verdade Eu preciso do Deus Universal Que eu já tenho ele aqui E por último O Deus Shinobi Completo Se eu não tiver errado Com tudo isso A gente já consegue Craftar o nosso Deus Shinobi É, só tem um problema Os itens não podem ser encantados E aí que vem a notícia Pra eu usar esses itens Eu vou precisar fazer Um desencantador de itens Que se chama Rebolo Ah, coisa fácil Com o Rebolo feito Eu só preciso pegar os itens Que eu já tenho E desencantar eles Olha que simplicidade de fazer E agora com tudo isso A gente pode Criar o nosso Deus Universal É, só que tá faltando uns itens aqui Agora que eu vi Faltou o Deus Shinobi Ih, não dá pra tirar o Deus Shinobi? Por quê? Que estranho Mas eu preciso desse modo daqui Ele dá pra tirar? Dá pra tirar Só o Deus Shinobi Que eu não entendi o porquê Ai, maldição de fuga Eu vou ter que conseguir Outro Deus Shinobi pra tirar Vamos saber disso Então vamos abrir aqui Mais alguma Jedi Box Tomara que venha o Deus Shinobi Veio o Jogans Eita peca Que tanto de modo Tsutsuki Vou deixar todos eles guardados A gente vai usar uma hora ou outra Mas é importante Tá faltando o que eu preciso Tá, veio o Barion Ó, como é de bloco aqui Caraca Nossa senhora Veio vários Shinobi dourados Interessante ter vindo vários Deus Shinobi dourados Porque a gente vai ter que usar ele já já Mas ainda não é isso que eu preciso Eu preciso de um modo Deus Shinobi Apenas um modo Deus Shinobi Jubi Olha o tanto de Deus Shinobi dourado que vem Lotou meu baú já Mas ainda não veio o que eu quero É, ferrou Tem mais duas aqui Vamos ver se vem o Deus Shinobi Não veio Isso é um grande problema Porque o que eu realmente preciso Eu não tenho aqui Que é o Deus Shinobi E por algum motivo Não dá pra tirar ele com o rebolo Então eu vou ver com alguém que já tenha Que com certeza Alguém do pessoal deve ter já o Deus Shinobi Oi Opa, e aí Brinho, tudo bom? Bom dia, cara Então, eu tenho um pedido pra você, cara Você tem um Deus Shinobi? Deus Shinobi Esse mesmo, esse mesmo Olha que você aí, chega aqui O que? Rapidinho Abre esse bão aqui, esse primeiro Ai, ai, ai Ai, tá louco Caraca Mano, eu posso pegar os aqui, véi, emprestar? Porque eu não tô vendo nenhum deles aqui pra mim, pela verdade Fica à vontade, cara Fica à vontade E aqui, se tu precisar de Deus Shinobi dourado Tem um tanto no meu baú, tá? É mesmo? Aham Que da hora, cara Deus Shinobi dourado, eu nunca nem vi E eu vou te dizer uma coisa Você sabe como desencantar eles? É, na verdade é só usar o item Você tá brincando, né? Como que você tava fazendo? Eu usei um rebolo que desencanta Um quê? Um rebolo, é um item Eu nem sei o que é isso, cara Ah, não, cara De novo, eu esquecendo da coisa mais simples Ah, não, véi É só usar o modo, cara Obrigado de novo, Bruninho Falou É nóis Você tá brincando que era só usar o modo, né? Ai, ai Às vezes me dá raiva Mas tá bom Agora que eu sei que era só eu equipar o modo Meio que ficou mais fácil Mas usando o rebolo é bem mais simples, cara É só fazer isso Assim eu não preciso ficar equipando modos e modos atrás de modos E eu ainda ganhei XP Vale mais a pena assim mesmo E pra eu conseguir criar o nosso modo Tá faltando o Deus Shinobi completo Mas eu já tenho ele Que estranho Tá contando que eu não tenho Será que eu vou ter que criar o Deus Shinobi completo da calamidade? Já sei o que fazer Eu vou desequipar o meu modo Takurama E vou equipar esse Pronto, agora apareceu Ainda não deu certo Ah, agora deu certo Era só equipar o modo mesmo A gente conseguiu Criei o Deus Universal Dourado Vamos ver se ele é forte, cara Ele dá pra gente 35 de ataque Hum, interessante É um modo bem bonito pra ser sincero, tá? Mas não é esse modo que eu tenho curiosidade pra fazer Porque o modo que eu tô de olho Vocês sabem Que é o Deus Shinobi Hokage E pra eu fazer ele Eu vou precisar ter Ultra Chakra Tragikage E Chapéu do Hokage E parece que não são itens craftáveis pelo visto A gente consegue comprando pelo que eu tô vendo Olha lá, ó Obtenção Promoção É Então eu vou pegar um pouquinho de dinheiro E vou sair em busca de comprar Eu preciso do manto de Hokage E do chapéu de Hokage Deixa eu ver o mercado Deve ter o mercado por aqui, cara Sempre tem Quer ver que agora que eu preciso Não vai ter o mercado? Ali, ó Falei que sempre tinha? Vamos ver com esse senhor Skin, maleta Hum, não tem o que eu preciso ainda Caraca E olha só como é que tá ficando A aldeia do Garcia Bem da hora, cara Opa, e aí Garcia, tudo bom? Tudo bom, meu querido Tudo ótimo Como é que você tá aí? Com Deus Dourado É, você gostou? É É, achei da hora esse modo, hein Então, eu vim aqui te pedir um item, cara Dois itens, na verdade Quais? Você tem o... É, acho que é o traje do Kagi E o chapéu do Kagi Hum, pior que eu acho Que eu não vou ter isso, cara Hum Mas você sabe onde consegue, pelo menos? Tem Calma, tem um negócio Vem aqui, vem aqui na minha casinha aqui Na minha outra casinha Tá, tô te seguindo Porque se eu não me engano É com isso aqui, ó Você pega aqui Vem em Jutsu Outfit Ah, será que é aqui? Deixa eu ver Deixa eu... É É, se bem que eu não posso usar o teu Vê com você se é Não, vê, vê É porque eu tava usando Ah, tá, faz sentido Deixa eu ver Apareceu o Dinho aqui já Opa, tá achando que é, hein Achou? Não, não achei Hum, cara Será que não é? Caraca, onde é que pode ser? Eu não tenho certeza, então, de onde é Será que não é com o Tentém? Com a Tentém? Pode ser, hein Ela vende também as coisas, né É, ela vende espada Vende um monte de coisa Faz sentido, eu vou ver Valeu, Garcia Valeu, mano Então eu preciso encontrar onde a Tentém tá Pra ser mais exato Porque eu tenho que comprar a roupa do Hokage, cara Tentém, hein Cadê você? Ela tá aqui Vamos ver se ela me vende o que eu preciso Roupa do Hokage Opa, essa força aqui Ela vai ser de grande utilidade Mas não é isso que eu preciso agora E não é com a Tentém Caraca, como é que eu vou conseguir pegar essa roupa? Talvez eu tenha uma pequena ideia De onde a gente consegue Pra isso, eu vou ter que vir aqui na Craft Table Porque eu acho que eu vou ter que fazer alguma raid Primeiro eu vou ver aonde tem o Hokage Se tem o Hiruzen, cara Ele é um Hokage, querido ou não Então eu criei dois pra testar Vamos começar brigando com esse Hiruzen daqui Tomara que ele me drop que eu tô atrás Vamos ver... Não dropou? É, então provavelmente o outro não drop também Ferro Ah, Bruninho, mais uma pergunta Coisa rápida, véi E aí, Alexei O que você quer, cara? Cara, eu queria... Esse é o... Calma, que modo é esse? Esse aqui é o... Acho que é o Deus Universal Dourado É isso mesmo Que modo top Ele é da hora, né? Uhum Então, eu queria te perguntar Se você sabe aonde eu consigo a roupa do Hokage E o chapéu do Hokage Do Hokage, no caso Cara, na verdade eu até sei Por que você falou desse jeito? É difícil de conseguir? Não, cara É porque eu... Nada, não Por que, véi? Eu ia fazer o mesmo modo que você Eu não quero mais Não, calma Deixa eu te mostrar, Jay Deixa eu só achar aqui o negócio Eu tô sofrendo Já conversei com o Garcia Já tentei derrotar o Hokage E até agora nada Só me ajuda a achar, então O meu menu Shinobi Que é isso que você precisa Ah, o menu Shinobi? Tá, é aqui Então, eu conversei com o Garcia Mas não tinha esse modo lá Não tem aqui? Não Cara, aqui é o único lugar que eu sabia Então, não tem aqui É sério? Aham, olha aí É do Kage Cara, eu jurava que era aqui Putz, não é mesmo Tá te falando, né? Uai, agora nem eu sei onde que é Eu vou dar uma olhada então Depois que eu encontrar eu te falo Beleza? Valeu, Bruno aí Eu tô com dificuldade Mas eu tenho uma ideia em mente Que é derrotar o Naruto modo Barion Como ele é o Hokage Atualmente Provavelmente que drop dele Mas tem um problema Esse modo do Naruto Ele não é craftável Então eu vou falar com uma pessoa Que sabe como conseguir esse modo E aí, Garciazão Tranquilo? Conseguiu achar? Então Eu fiquei sabendo Que você sabe Como conseguir o spawn Do Naruto Barion Ah, tem que derrotar Ishiki O Ishiki E aí eu consigo esse spawn É, se eu não me engano sim Tá certo Vou tentar Depois eu te falo Beleza? Ah, beleza Beleza Valeu Então, primeiro a gente vai ter que fazer o Ishiki O Ishiki é mais simples Porque eu já tinha spawn dele guardado Eu achei que eu nunca ia precisar Ih, precisou Eu vou derrotar ele então Porque eu precisava conseguir o modo Barion do Naruto Vamos ver se a gente consegue com ele Vem cá, Ishiki Eita, pega Ele não é derrotado com um ataque só Vou precisar do modo da Kurama Que eu sou esse dele Ah, é Esqueci O Ishiki é forte demais Então, deixa eu me afastar dele rapidão aqui E pegar o nosso modo mais forte O da Kurama E jogar isso fora Agora eu posso ir atrás dele Porque eu tô com o modo mais forte Vou dar um tapa nele só Ele tá aqui embaixo Vem, Ishiki Cai dentro Vamos ver se você é forte mesmo com o meu novo modo Toma É, parece que você não é tão forte assim Bom, derrotei ele E além de conseguir vários daquele olho A gente conseguiu vários spawns do Naruto Barion Isso porque eu tô usando a Lute Então eu acho que eu nem vou derrotar o Ishiki mais vezes Agora Eita, que susto, véi E com a ajuda do Garcia A gente conseguiu mais dois Ele acabou de me deixar um presente Pode ficar com esses Se não for o Ishiki que dropa E era realmente o Ishiki Agora Pra conseguir o que eu tô realmente atrás A gente vai ter que derrotar O Naruto Barion É um dos poderes mais perigosos de brigar Mas eu vou tentar Coloquei Nossa senhora Tô até com medo de bater nele, cara Mas eu vou tentar Vem, vem, Naruto Pode vir Toma E eu precisei só de um Pra lotar o meu inventário Mas dropou várias coisas Que eu nem sabia que eu tinha Como o Ishiki Ele dropa o Ishiki também E aqui a gente conseguiu Barion Kurama Use em emergências Mas eu tenho que levar isso aqui, cara Consegui até Chakra de Ash Na terceira noção Vou deixar ele aqui dropado Bom saber que o Barion do Naruto Me dá tudo isso de item Mas o que realmente eu quero Não é isso Então eu vou guardar tudo Que eu não vou usar aqui agora Caraca Até Barion da Kurama Ele dropa, cara Agora que eu guardei tudo Eu vou pegar só o traje de Kage E eu acho que finalmente Eu tenho tudo Falta só outra chakra Eu já tenho quatro Mas outra chakra A gente consegue fazer Tranquilinho Eu preciso só de mais dois Eu crio sete E finalmente posso criar O nosso Deus Hokage Esse modo Tá parecendo ser muito forte Vamos tirar nossa Kurama completa E ativar finalmente O modo que deu tanto trabalho O Deus Shinobi Hokage O único ruim é que Ele dá só 40 de ataque Então ainda O da Kurama completa É o mais forte